E aí jovens, aqui que vos fala o vídeo O Preceptor, estamos de volta com mais um vídeo de Days Gone Episódio 5, se não me engano galera E vamos começar agora galerinha mais uma missão aqui do Deacon São João Galerinha, eu preciso fazer essa missão aqui da madeireira, né, limpar os ninhos, né galera E depois eu tenho que levar, pegar as drogas do Leon, né Vamos lá galera, sem perder tempo, vamos começar logo essa missão desse jogo que é muito fofinha aí galera Cadê que eu dei minha moto aqui? Bora logo, já abasteci, já peguei munição, já melhorei a moto Já coloquei nitro, ó, 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 aí sim galera José, você tá aí? Tô ligando pra saber como você tá É, tinha que eu tô aqui Aguenta aí, assim que a gente der o jeito desse braço, eu vou voltar pro norte Isso aí É isso aí busão, opa Peguei isso aqui na galerinha, isso aqui é importantíssimo Muito importante Galera, tudo que eu tô metendo aqui Oi, opa Já faz uns dias que eu não vejo o Busy Ele fazia uns trabalhos pra mim, só isso Eu sei que você roda com ele Tentei chamar no rádio, mas não consegui Bom, se você falar com ele Espere passar aqui pra dar um oi pro corpo Eu ficaria muito graça Desligo Tá bom Eu falo pra ele, redor do seu recado Esta é a rádio Oregon livre A verdade vai te libertar Quebrei mais uma navalha hoje cedo Na nossa suposta utopia global Em vez de termos os melhores produtos do mundo todo A gente tinha os produtos mais vagabundos que a mão de obra barata dos imigrantes podia produzir Nos últimos cinquenta anos, tudo era feito pra quebrar Pra que você fosse obrigado a comprar uma, duas vezes Comprar, comprar e comprar Você sempre tinha que ter um carro novo, telefone novo, isso ou aquilo novo Tudo pra alimentar a fera do consumismo Quer comprar um produto feito pra durar? Não adianta procurar no exterior, não Você precisa de americanos de verdade, trabalhadores no comando Quando nós construímos uma coisa, ela resiste ao tempo E as mesmas mãos que construíram este país Elas vão resistir a tudo que este novo mundo jogar pra cima de nós Nossas ruas se curvam, amigos Mas não se quebram Nós também não Aqui no marketing Na rádio não é comigo Não acredite nas mentiras Meu Deus, mas como estamos errando caramba Parecem bem quebradas pra mim, comp, mas se você diz E não tem nada de errado com um pouco de consumismo Tipo, eu bem que queria uma moto nova, aliás Aham, exatamente, cara, queremos a nossa moto Olha o que que tem aqui, galera Vamos explorar, hein, galera Explorar Nada Caralho, galera Violência Essa faquinha aqui é braba, hein Demora, mas Bicho é infinito também Não, não, não quebra Então, beleza, bora, né Não tem mais nada interessante, não Bora Vamos lá Vamos lá Descer aqui Ó Aqui tem nenhum Não, sério, cara, eu tô Me distraindo Me distraindo muito fácil, né Vamos lá pra missão Estiro Eu tô indo pro lugar certo? Tô, né Não, cara Quase que eu Eu saio do foco aqui, galera Pra cá, ó Ok, é isso aí É Esse acampamento vai tá infestado Ah, é Não, não Você precisa deixar a moto aqui, Dick Ou vai chamar todos eles pra cima de você Infestação do campo madeireira Como assim? Que barulho é essa, cara, de tiro? Você viu, galera, que o O jogo me deu uma dica Olá, galera Tinha alguém ali, galera Tentando fugir do zumbi Tá à noite, galera Quarto da manhã, é por isso, galera Não, é uma boa, galera Eu vim aqui essa hora Mas é você mesmo, galera É você mesmo, galera Tá vendo? 4 da manhã Tá querendo amanhecer Ó É perigoso, galera Vim aqui essa hora É perigoso Olha aí, ó Eu ainda tô sem munição ainda, cara Vai, tá mais na soda Ó A música, cara Tenso Muito tenso, galera Esse jogo é muito maravilhoso É É Psss Vamos lá, galera Ele tá cheio, galera Caralho, galera Tô ferrado Caraca Passa, 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 passa Caralho, galera Que tenso Infestação de frenético Infestação de frenético são áreas perigosas Onde frenético se reúne para construir seus ninhos E ele hibernar durante o dia Queime todos os ninhos em uma infestação Para abrir um caminho de viagem rápida Olha aí, galera Vem, 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 vem Isso vai sair daí, não Aposto que isso daria uma bela explosão Com certeza Galera, ó Como amanhã Tá amanhecendo Cinco e meia da manhã Pode ser que já Considerado o dia, né E dia a dia é mais fácil matar eles Eu vou começar Naquilo lá de cima, galera Depois eu vim pra cá A música é tensa Você não viu, não? Você não me viu Você não me viu Você não me viu Não, você não me viu Beleza Ok, galera Eu vou começar aqui, ó Caralho Vocês resolveram cagar todos ao mesmo tempo? Jesus Cristo Tábua de pontas Não tem como Por quê? Por que que eu preciso? Uma tábua Ué, eu tenho Por que que eu não dá pra fazer? Ah, porque eu não tenho a receita ainda Esse lugar tá caindo aos pedaços Aqui tá cheio de ninho, galera Tá, então É, não tem nada a pegar aqui mais, né Vamos começar a festa Começar a festa, galera Bom, então Tem nenhum aqui E nenhum ali Eu já vou detonar os dois logo, hein Ó E corre E penas pra que te quero Corre, galera Corre, corre, corre Porque eu tô sem munição, galera Olha os bichos aí, ó Eu não consigo, hein Vem, vem Eu não consigo Isso Tudo tranks Vamos lá, então Galera Vamos ver como que ficou lá A parada Ó Ó Ó, limpou aqui Também Então aqui zerou? Não Aqui zerou ainda não Onde é que é o outro? Lá do outro lado Ué Esse que é ninho Também? Que merda, cara Esse que é ninho Isso vai esquentar vocês Ó Que susto, galera Que deus Malditos Então, agora falta o lado da ponta, né? Ih, me viu, me viu, me viu. Vem. Tenso, galera, tenso. Então, aqui, zerou, né? Não, zerou, não. Ah, aqui, ah. Vai, dormindo, Deacon. A casa deles, Deacon, só de não. Ah, entendi. Vem os destruído. Ah, tá, porque tem várias infestações aqui, né? Então, bora pra próxima infestação. Meu Deus! Cara, me alcançou, cara. Caramba, tá ferrado, galera. Tô ferrado, galera. Tem que achar algum, algum negócio vermelho ali, ó. Tem a salvação ali, hein, galera? Tem que chegar até ali, hein? Ó. Ui, que lindo. Meu Deus, ainda não matei ainda, galera. Ai. Só um. Meu Deus. Isso, galera. O que mais, hein? Tá tensa essa madeireira aqui, hein? Tinha esquecido tanto que era tenso. O quê? Opa. Você não vai precisar disso. Ah, isso sim, galera. Agora sim, a doze. Agora sim, galerita. Tem. Bem ali, ó. Tem aqui, ó. Não precisa me dar atenção, crianças. Bom, galera, eu vou economizar um Molotjovis aqui, ó. Molotjovis, ó. Vamos lá, criançada. Vamos lá, criançada. Bom, pronto. Ui. Esse foi o último? Até que enfim. Foi o último? Ah, já, cara? Não, x1 tá minha doze aqui, então, né? Ó, vem. Vem, os dois, os dois, os dois. Vai. Acabou. Caralho, galera, ó, a lama que tá aqui. É o jeito certo. Ué, que susto, galera. Vou pegar um super aqui, né, galerinha. Suplementos. Só como é, né? Galera, foi tenso. E parou a musiquinha, ó. E parou a musiquinha, então, acalmou. Agora, só tem uns perdidos por aí. Ah, vem, 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 vem. Vai na testa. Me dá, me dá, me dá ardo. Beleza. E agora, galera? O que temos pra gente? Ah, as drogas do Leon. Vamos pegar meus tardo, né, de volta, né? Hum, é massa recuperar os dardo, cara. E agora, galera? Vamos lá, né? Pegar as drogas do Leon. Minha machuola tá onde? Pra lá. Droga do Leon. Bora. Tá pra onde? Pra cá? Vamos pra cá, né? Isso. Vamos lá, galera. Vida de vagabundo. Galera, que que é isso, galera? Galera. Esse trem parou bem em cima da ponte aqui, hein? Caramba, galera. Que escroto, galera. Estava seco. Tenso, galera. Tenso. Que que lá? Um cervo. Bora, galera. Eu gosto de parar pra ver os detalhes deste jogo, cara. Quando a vida era normal ainda, hein? Antes do apocalipse. Zumbi. Peraí, por que que o jogo tá me pedindo entrar por aqui? Eu vou obedecer, né? Eu tô indo no lugar certo? Deixa eu ver. Tô. Eu vou obedecê-lo. Ó. Importante, hein, galera? Super importante. Cara, agora com essa dose aqui, tá massa, cara. Só preciso arrumar munição. Cova em massa. Sempre esqueço que fica perto da montanha O'Leary. Não me pergunte como. É, cara, muito pesada, hein? Tantos cadáveres. Peguei essa gasolina também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pega ele, cão. Um pouco de gasolina na nossa machola, né? Tô precisando. Tô precisando. Agora o combustível tá... Aliás, o tanque tá maior, né? Dá pra... Isso. O que que temos aqui? Garrafa. Vou pegar essa madeirinha aqui, né? E é só. Garela, loot é importante. Ó, gravador. Ouve o gravador? Outro microgravador também. Atendo. Você que quer escutar isso. Agente Sinclair informando. Estou no local de despejo de Corpus 13 Beta. Supervisionando a... Descarga e despejo da carga. Não dá pra acostumar com o cheiro, tá? Os trens funcionam sem parar. E... Todos os locais atuais estão quase sem capacidade. Fiz pedidos para novas aberturas em terras federais, mas os burocratas da capital pararam de retornar. acham que eles têm assuntos mais importantes. Adembro. Pro Perkins. Eu tinha razão, Mané. É. Sei que a gente fez merda no começo. Planejando o lugar aqui, em vez de ir lá no local 13 Alpha. Mas... Deu certo? Não deu. Lembra que eu tive que... Argumentar pra caralho pra manter isso aqui na reserva? Eu sabia que ia ser... Feio. Mas ninguém acreditou em mim. Acho que agora todo mundo acredita. Tá... A gente acredita. Jesus. Tem isso. Bora, galera. Cara, será que esses pneus que você atirar neles, eles... Eles estouram, hein? Não... Mas eu não sei se... Se fosse... Na verdade, estouraria? Acho que sim, né? Bora. Bora, galerichas. Cemitério. Se você acha o meu machado... Machado! Oh! 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 Agora sim. Eu vou deixar quebrar mais, não. Oh! Eu vou testar o bichão aqui logo, ó. Oh! Reduz machadada, cara. Tanto que amassa esse machado, cara. O que é isso aqui, hein, galera? Acampamento. Deixa. Não tem nada lá, não. Olha esse carro aqui, galera. Um pedaço do corpo ali, ó. Estava aqui. Caralho, galera. Esse cara... Estava no banco do carona e saiu voando. Aqui, cara. Vem, 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 vem. Pronto. Desce a orelha aí. Tenso, galerichas. O jogo é muito bem feito. O jogo é muito bem feito, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera. Arma de pion. Chegando, hein. Ih. Ó, pega esse aqui. E aí. Vou trazer a zona infestada. Depois eu cuido. Pegar a galera é importante. Caramba, que demora. É longe, hein? Ah, chegou o cimentério. Ah, tem que ir no 96. O busão pediu para a gente queimar o corpo da amiga deles lá. Vamos queimar aqui, né, galeria. Vem aqui? Vou vir. Tá bom, tá bom? Hum? Tô. Depois eu edito, se quiser. Eu tiro. Vou esperar um pouco. Tô acabando aqui já. Tô acabando. Dez minutos, cara. Obrigado. Então, vamos queimar o corpo da bichinha. Missão concluída. Ela rodava com a gente. Beleza, galera. Vamos lá. Pegar as drogas do leão. Galera, é o seguinte. Acha a estátua de anjo. Né? Como eu já sei onde é que é, eu já vou direto lá. Mas, quando a gente não sabe, galera, o legal é que a gente andou nesse cemitério inteirinho para procurar, ó. É legal, cara, andar nesse cemitério. É massa. Mas, eu já sei onde é que é. Vamos lá, direto, né? Vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui primeiro, né? Opa. Onde você escondeu as paradas, leão? Eu sei de cá, ó. Eu achei que eu sei. Vamos dar uma olhada pra aí. Ok. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, talvez aqui dentro. Ali, ó. Vem? Pronto. Aí, o copo já aparece. É um cara pra quem é um prédio, isso. É um cara pra quem é um prédio, isso. É um cara pra quem é um prédio, isso. É um cara pra quem é um prédio, isso. Ó, o helicóptero ali, ó. Buser! Busber, tá na escuta? Você não vai acreditar. Eu acabei de ver um helicóptero, caralho. Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Nero. Ele passou bem em cima de mim, como se eu não estivesse lá. Depois de tanto tempo, um helicóptero do governo aparece do nada. Eu vou correr atrás deles e eu vou ver o que eles estão aprontando. Aí, gente. Cuidado. Não chega perto até saber o que eles estão armando. E não faça nenhuma estupidez. Claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez. Não vou deixar quebrar o machado de novo, não. Caralho, violência. 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 Vamos lá fazer nenhuma estupidez. Vamos lá fazer nenhuma estupidez. Opa, opa, opa. Calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Vamos lá investigar a Nero. Primeira aparição da Nero, né? O helicóptero. Primeiro helicóptero, né? Muito bom. Bom, galera. É o seguinte, ó. Não podemos... Não podemos acertar esses caras. Porque a roupa deles, galera, eu já estou explicando. A roupa deles são blindadas. Não conseguimos atacá-los. Podemos chamar a atenção deles com pedra. Só isso. E eu tenho que seguir a cientista. Espione a pesquisadora da Nero. O que a gente está fazendo aqui, afinal? O que mandaram? Agora cala a boca. Xê. O que mandaram? Agora cala a boca. Eu não posso... Primeiro helicóptero, tem um grande grupo de movimento. Tamanho estimado de 500 a 600. Confirmamos o local de hibernação dos espécies. Doutora, estou vendo o local 23 na escala. Somos nós? Não. Não, não, com o Brian. Será? O Brian? O Brian. Confirmamos o local de hibernação dos espécies. Na Gruta do Deserto Alto. Designada agora como local 15. ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indica o que o local vem sendo usado há algum tempo. Deve ser aconchegante lá dentro. De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Benito Bryan, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação para o Dr. Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada instante. Fim do relatório. Não vai dar tudo, O'Brien. Você não ouviu. Mais de 400 espécimes e não são frenéticos normais. Eles estão no estágio 3. Mas eles estão no que aconteceu com você. Não, não. Eu perguntei se você entrar, não disse que eu ia junto. Esses espécimes não estão dormindo, estão hibernando. Já acordou um curso de hibernação? Não. Já acordou um frenético em hibernação? Já. Na verdade, eu fui um dos sobreviventes da Mina White King. Meu Deus. Um deles rasgou um amigo meu como se estivesse descascando banana. E esses trajes protegem de um monte de coisa. Mas não deles. Puta que pariu, cara. Nossa, eu sinto muito. Aquela missão começou toda fudida. É por isso que nós não vamos entrar lá. Acha que se nós fechássemos essa caverna, iria reduzir a população deles? Não sei, soldado. Tem muitas cavernas por aqui. Vamos. Vamos sair daqui. Entendeu? Fechar as cavernas. Mas no futuro, galera, o Deacon dá essa ideia para o Volte à Mota. Então tá. Então eu posso sair daqui agora, né? Claro, é o seguinte. É só eu sair por onde eu vim, né? Ó. Ó. Vou pegar isso aqui, né? Opa. Cara, o meu é uma picareta? Não, uma machada é melhor, né? Eu vou sair daqui com calma. Porque se esse cara vier a gente, a gente perde toda a missão. Tem que fazer tudo de novo a missão. Eu acho que eu consigo passar aqui. Eu consigo passar aqui, acho, hein? Pronto. Passei, galera. Missão feita. Vai demorar muito. Não faço ideia. Acaba quando a Vobora disser que acabou. É, galera. É isso aí, hein? Só o começo, hein? Só o começo. Da história da Nero. E aí, vamos. hã, vamos. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. 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 Boa interesse. Boa. 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 não estão dormindo agora sim galera é isso que eu queria agora podemos fazer dar de resíduos dar de resíduos fazem os inimigos atacarem uns aos outros tente usá-los para espalhar o caos bom galera, estava esperando isso beleza galera, então aqui está o Tranks ele está vivo que papo é esse? a gente foi para lá o acampamento inteiro foi destruído não, eu sei disso mas eu ouvi ok, olha eu entrei na zona de bolso deles e eles peraí, peraí você entrou na zona de bolso? mas que só me escuta eu escutei o rádio eles estavam falando sobre um tal de O'Brien dig, não eu não vou eu não vou eu só dorme um pouco desligo é, galerinha o Dicão ficou malucão aqui agora descobriu sobre o O'Brien descobriu que ele está vivo eu dei um jeito nela na alva valeu irmão ela faria o mesmo com nós sim, ela faria desligo galera, e isso? nós voltar lá naquela caverna agora o que tem lá o que tem lá eu sei porque vieram atrás de mim eu comecei a Rádio Oregon Livre nas últimas semanas antes do governo de Zabar eu transmitia de um furgão sem identificação indo de cidade em cidade nos dias em que as estradas ainda não estavam cobertas de carros e as pontes ainda estavam de pé tentando impedir os frenéticos em vão aqui é Mark Copeland da Rádio Oregon Livre não acredite nas mentiras não os cemitérios estão cheios de frenéticos não de mártires e você tinha que ficar rodando por aí porque se alguém achasse o teu furgão iam explodir ele inteiro só pra gente não precisar ouvir essa merda de Rádio Oregon Livre então beleza galera então no próximo episódio vamos tentar entrar nessa caverna eu quero até marcar ela aqui está bem na ponta aqui entrar nessa caverna perto de sininho tal legal e é isso aí vamos ficando por aqui se você gostou não esqueça de deixar aqui like compartilhar o vídeo nas redes sociais se você me ajuda muito e se não tiver um canal e não quiser perder nenhum vídeo se inscrever em muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo e até o próximo